Meditação Compenetrados de humildade, consideremos e admiremos que Santa Teresinha do Menino Jesus, o dom de misericórdia concedido por Deus aos nossos dias, nos quais o triunfo da matéria ameaça sufocar e apagar nas almas o sublime dom da fé. Esta santinha viveu uma vida de fé no pensamento e nas obras. Respirou o sobrenatural, alimentou-se de Deus e a Ele ofereceu todas as suas penas interiores a fim de reparar os pecados da incredulidade cometidos pelos homens. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.